Observe bem esse carro aqui, carros cavalcante, um Fiat Argo preto de placa RFH-6A27 Ao longe, aparentemente, só foi um veículo que foi recuperado É aqui na cidade de Mossoró, mas não, quando nós nos aproximamos Várias marcas de tiros, inclusive, a gente consegue verificar Uma marca de disparos de arma de fogo, várias marcas de disparos de arma de fogo aqui No carro, principalmente no lado do condutor desse veículo O carro foi recuperado pela equipe da Polícia Militar na noite desta última terça-feira Por volta das 22 horas, ali em um local descampado Na verdade, ali bem próximo à Estrada da Raiz, entre a Estrada da Raiz e também a BR-110 A equipe da Polícia Militar, sobre informações, por volta das 22 horas A população ouviu disparos de arma de fogo e, assustada, acionaram, sim, a Polícia Militar No momento em que a Polícia Militar foi acionada, foram até o local indicado pelas denúncias Chegando lá, estava o carro abandonado, esse Fiat Argo E no local, a gente verifica aqui, inclusive, que a Polícia Militar já observou isso O carro pertence a uma locadora Essa locadora, no caso aqui, teve um certo prejuízo agora com esse carro O carro pipinado, crivado de balas A gente consegue verificar, inclusive, aqui na lateral desse veículo Que o carro, ele está cheio aqui de avariações Principalmente disparos de arma de fogo na lateral Na parte aqui, que compete ao condutor Aqui mais à frente, a gente consegue verificar, inclusive, que o pneu do carro Ele está seco, furado Possivelmente aí, nessa fuga, onde o condutor se viu Nas mãos dos inimigos, aí, dos criminosos Ao efetuarem esses disparos de arma de fogo, ele tentou fugir Na lateral, a gente consegue até verificar vários arranhões Na lataria do carro O veículo foi, então, conduzido até aqui A delegacia de plantão Na noite desta última terça-feira E foi apresentado ao delegado plantonista O mistério é Onde está o condutor? Onde ele foi parar? E em que circunstâncias aconteceu Toda essa ação criminosa na noite desta última terça-feira E o que é que eles queriam É com tudo isso Seria realmente Será que eles, possivelmente, os criminosos Queriam fazer uma abordagem à pessoa que estava aqui Fazer algum tipo de roubo e a pessoa fugiu Ou será que realmente o alvo era o condutor Seria já uma possível tentativa de homicídio Que seria registrada aqui na cidade de Mossoró Tudo isso, a delegacia de polícia civil Vai estar investigando O fato é que o carro foi apreendido O Fiat e Argo Vão seguir os procedimentos cabíveis na lei Os procedimentos de investigações E o carro foi apreendido E mais uma situação aqui Que chama a atenção Porque o carro não foi recuperado Simplesmente porque tinha queixo de roubo Não, inclusive até a queixo de roubo Ainda não foi realizada Referente a esse carro Que pertence a uma locadora O que chama a atenção É que ele estava abandonado Ali nas proximidades da estrada da raiz Crivado de bar